Duas perguntinhas, tá? O que fazer pra ter um bom relacionamento com Cristo? Há alguma receita, alguma dica pra isso? Que eu falo assim, quando um pastor ministra, geralmente ele ministra aqui pra igreja Mas eu quero que você fale pra mim, pra quem não conhece Cristo Como é que ele faz pra ter um bom relacionamento com ele? Como é que ele faz pra conhecer? Bom, quando você quer conhecer uma pessoa, como é que você faz? Às vezes você viu uma pessoa, você achou ela interessante e você quer conhecer aquela pessoa Seja uma mulher, alguém do sexo oposto, mas um cara, tipo um amigo Poxa, aquele cara parece ser um cara legal, um cara de boa pinta, boa gente, sangue bom, né? Que as pessoas falam, sangue bom Eu quero conhecer aquele cara, ele deve ser um bom amigo O que a gente faz? A gente tenta se aproximar e promover situações onde a gente converse A gente tenta conhecer Então, o que muita gente hoje faz? Se eu vi uma pessoa que eu achei interessante, eu vou no Facebook dela Não é assim? Eu vou lá dar uma olhada como é que é o perfil, o que a pessoa gosta Como é que ela passa o tempo, o que ela diz, não é assim? Então, a minha dica, se você quer conhecer a Cristo, primeira coisa, leia a Bíblia Compre uma Bíblia com uma linguagem de hoje Porque tem Bíblias com tradução, tem a NVI, que é a nova versão internacional Tem também a mensagem, que é a Bíblia que o Eugene Peterson escreveu Que é uma linguagem bem contextualizada Então, não tem dificuldade de entendimento Começa a ler o Novo Testamento, os Evangelhos A partir de Mateus primeiro, da meio da Bíblia pra frente Começa a ler e a entender a história de Jesus E a entender quem ele é Como é que ele pensa, como é que ele agiu O que é que ele fez Exatamente como a gente vai caçar o povo no Facebook, né? E sempre quando você for ler a Bíblia, fala com ele Senhor, está aí, né Deus? Usa a sua linguagem, não precisa ser uma linguagem religiosa, não Fala como você está falando com uma pessoa Olha, eu quero te conhecer Eu estou aqui lendo essa palavra Me revela quem o Senhor é Abre o meu entendimento Me revela quem o Senhor é Eu quero te conhecer E mergulha Mergulha nessa E não só lê pra cumprir protocolo Quando eu leio os Evangelhos Eu vejo a cor Eu sinto os cheiros Eu vejo as texturas Eu fico imaginando o além do relato Entendeu? Por exemplo Jesus saiu da Judéia e foi pra Galiléia Eu imagino com que roupa ele estava Como é que ele estava andando Eles estavam a pé Estavam indo a pé Eles usavam sandálias Como é que era o terreno? Eu crio aquele cenário Porque isso me aproxima da história Não me deixa uma coisa tão laica Entendeu? Você se aproxima da história E aí você vê que aquela pessoa existiu de fato Existe de fato Ela é viva O primeiro passo é esse E as outras coisas Elas são o desdobramento disso Porque você começa a falar E aí você vai ler na Bíblia E aí alguma coisa fala com você Alguma coisa toca você Peraí, isso aqui é pra mim Ih, tô vivendo isso Uau Entendeu? Então a gente fala Mas a gente escuta também A gente conhece Mas a gente também é conhecido A palavra de Deus É o fundamento de todas as coisas O Espírito Santo fala hoje Nos ensina Através da sua palavra Então Leia a Bíblia E peça o Espírito Santo Pra te ajudar Discernimento, né? Discernimento Uma pergunta um pouquinho mais pessoal Também acerca Sobre o tema da conferência Sobre ele A fama Mal administrada Faz o ego subir a cabeça Isso é um fato Então me diz Quem é Helena Tonuri Antes E depois da fama Do Diante do Trono Isso deixou Afetou o relacionamento dela O seu, né? Com Cristo Ou A fama fez Você chegar a um novo entendimento De um relacionamento com ele Na verdade Eu acho que todo ser humano Tem uma carência fundamental A gente sente uma carência De aprovação Uma carência De ser Bem visto Ter uma boa reputação De ser aprovado Né? Só que a gente se esquece Que essa carência De ser aprovado De ser aceito De ser bem visto Só Deus pode supri-la plenamente Quando a gente busca Suprir isso Essa carência No ser humano A gente sempre vai se frustrar Ou sempre vai ser estragado Né? Ou o ser humano não corresponde Ou o seu ego Fica tão inflado Que você se acha A pessoa E aí a gente perde o limite Todo ser humano Que deixa o ego ser inflado Ele causa bastante dano A si próprio Né? A gente se distancia de Deus A gente se distancia do próximo A gente passa a não entender Os nossos próprios defeitos E quanto menos a gente entende A nossa Cativos do ego Nós nos tornamos Né? Então o ego Ele é um inimigo potencial Você Você Sim A gente precisa de aceitação Do ser humano Sim Mas Isso quando passa Da conta É igual Bisturi Ele pode ser usado Para curar Ou pode ser usado Para matar A faca pode ser usada Para cortar couve Ou pode ser usada Para tirar uma vida Né? Então O ego A gente precisa sim De relacionamentos Saudáveis e tal Então o que que acontecia Quando eu era Ministro da minha caminhada Com o Senhor Eu tinha toda Toda essa carência Dentro de mim E quando eu cantava As pessoas gostavam Então eu achei A minha aceitação E o meu valor Naquilo que eu fazia Mas se eu perco a voz O que que acontece? Né? O nosso Quando a gente tem a fama Ela é temporária Ela passa A gente passa a ser desinteressante Né? E aí fica aquela carência Ainda maior Aí eu entendi Que o meu valor Não está naquilo que eu faço O meu valor Está naquilo que foi pago Na cruz por mim Em quem eu me tornei Em Deus Então A fama transitória Ela vai e vem Mas quem eu sou em Deus É eterno E aí isso Isso me sacia Isso me supre Né? É claro que eu gosto De ser aprovado É claro que eu gosto Que as pessoas gostem Daquilo que eu estou fazendo Mas eu não sou mais escrava disso Se as pessoas gostam Que benção Se as pessoas não gostam Ah, que pena Mas eu não vou morrer Por causa disso Não pode É isso Ok É verdade que os novos convertidos São mais efervescentes na fé Que os antigos? É Porque quando a gente Se encontra com Jesus E a gente entende Esse amor Puxa A gente A gente se derrete Né? Depois a gente vai se acostumando É igual Quando a gente tem uma casa A gente sonha em ter uma casa Com piscina Aí na primeira semana Que você muda pra ela Você se deleita na piscina Você nada todo dia Você chega do trabalho Cansado que for Pula na piscina Depois na segunda semana É menos Na terceira No primeiro ano Você já não Nem vai lá na piscina Mal, mal Você cuida de limpar ela E isso não pode acontecer Com a nossa fé A gente tem que estar sempre Mergulhando nele Porque quanto mais A gente conhece De fato A Cristo E não a religião Porque a religião Faz isso com a gente A gente estaciona A gente se acomoda A gente se acha Certinho A gente se acomoda Na nossa justiça própria Mas quando você vai Querendo conhecer Deus Você vai amando ele mais Vai entendendo Que você precisa dele mais E isso vai se renovando Esse amor vai se renovando Essa entrega vai se renovando Essa dependência Vai se acentuando Né? E é isso que a gente deve buscar sempre Manter vivo o primeiro amor E um bom relacionamento, né? Exatamente Ok Helena, obrigado Eu que agradeço Deus abençoe você Amém